São canções que eu fiz em 1972 Não há nenhum justo na terra Não há nenhum justo na terra Não há nenhuma paz na guerra Por onde você for, lá estará Alguém pior atrás do Yamba Se você está sofrendo Por que você não soube sobreviver Por que você está sofrendo Por que você não soube sobreviver E viver, viver todas as armadilhas E ela proporciona os sentidos Está sempre nas batalhas Nas batalhas Não há nenhum salvador da pátria Que olhe para o povo sem se corromper no dia a dia Pela máquina do poder E a máquina da ganância Do dinheiro Eles só querem roubar do povo Não há nenhum justo na terra Não há nenhum justo na guerra Não há delinquentes roubando a nação Essa nação Não há nem uma paz na guerra